Olá amigos, olá amigas do canal Eldes Alves, o seu canal de homenagens. Estamos em clima de Copa do Mundo e um dos nossos inscritos fez um pedido muito especial para que a gente homenageasse os jogadores de futebol da seleção brasileira que foram campeões da Copa do Mundo, que infelizmente já faleceram. E nós preparamos a lista de todos os grandes jogadores que participaram da seleção brasileira e foram campeões da Copa do Mundo. Principalmente estão os campeões de 1958, que foi onde o Brasil se sacrou pela primeira vez campeão, o Bi, que foi em 1962 e 1970 serão homenageados nesse vídeo. Inclusive, vamos homenagear também dois grandes técnicos, o Feola, que foi o primeiro técnico campeão do mundo e o Aimoré Moreira, que substituiu ele em 1962, também vai ser homenageado nesse vídeo. Agradecendo Walter Washington pelo pedido. Obrigado. Vamos aí começando, homenageando o grande goleiro Castilho, Carlos José Castilho. Ele que nasceu do Rio de Janeiro em 27 de novembro de 1927 e faleceu do Rio de Janeiro em 2 de fevereiro de 1987. Foi um grande goleiro, campeão das Copas do Mundo de 58 e 62. Ele foi goleiro reserva em ambas, mas era um goleiro fantástico. Castilho participou de quatro Copas do Mundo, 50 e 54, e se sagrou campeão em 58 e 62. Ele foi titular na Copa de 1954. Castilho, infelizmente, tirou sua vida em 2 de fevereiro de 1987, aos 59 anos de idade. Ele foi sepultado no cemitério de Inhauma, na zona norte do Rio de Janeiro. O grande Castilho, ou Castilho, foi goleiro por muitos anos do Fluminense. Vamos agora homenagear o jogador Bellini, Ilderaldo Luiz Bellini, ou simplesmente Bellini. Nasceu em Itapira, no estado de São Paulo, em 7 de junho de 1930 e faleceu em São Paulo em 20 de março de 2014. Ele foi capitão da Seleção Brasileira de Futebol, na conquista do primeiro título mundial em 1958. Ele é o nono zagueiro com mais jogos pela Seleção Brasileira, com 51 jogos. Bellini sofria de Alzheimer nos últimos 18 anos de sua vida. Ele faleceu no dia 20 de março de 2014, em São Paulo, em decorrência de complicações causadas por uma parada cardíaca. Ele foi sepultado em Itapira, sua cidade natal, aos 83 anos de idade. Ele que foi campeão, tanto em 58 como em 1962. O Bellini foi ídolo do Vasco e também do São Paulo. Vamos agora falar do goleiro Gilmar. Marcou época no Santos e também no Corinthians. Campeão das Copas do Mundo de 1958 e 1962. Gilmar dos Santos Neves. Nasceu em Santos em 22 de agosto de 1930 e faleceu em São Paulo em 25 de agosto de 2013. Campeão mundial pela Seleção Brasileira. Amplamente considerado o maior goleiro brasileiro e um dos maiores de toda a história. Gilmar faleceu em 25 de agosto de 2013, em consequência de um AVC. Ele tinha 83 anos de idade. Ele foi sepultado no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Vamos agora homenagear Djalma Santos. Eterno ídolo da Portuguesa e do Palmeiras. Também bicampeão de 1958 e 1962. Ele participou de quatro Copas do Mundo e foi eleito pela FIFA como o maior lateral direito de todos os tempos. Participou das Copas do Mundo de 1954, 1958, 1962 e 1966, sendo campeão em duas ocasiões. 58 e 62. Djalma Santos faleceu em Uberaba, Minas Gerais, aos 84 anos de idade. Decorrente de uma parada cardiorrespiratória. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista de Uberaba, nosso querido Djalma Santos. Vamos agora falar do grande Didi. Crack do Fluminense do Botafogo. Defendeu a seleção brasileira em três Copas do Mundo, 1954 e campeão em 1958 e 1962. Conhecido como Príncipe Tilp, peridado pelo saudoso Nelson Rodrigues. Ele faleceu em decorrência de complicações provocadas por um câncer no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, na Zona Norte, Rio de Janeiro. Ele tinha 72 anos de idade. Falaremos agora de Oreco, ele que atuou tanto como zagueiro como lateral esquerdo. Jogou no Internacional e no Corinthians, campeão no mundo de 1958. Ele foi o reserva grande Newton Santos, um dos maiores jogadores de todos os tempos, que também nós vamos homenagear nesse vídeo. Faleceu em 3 de abril de 1965, aos 52 anos de idade, vítima de um infarto agudo do miocárdio. Enquanto jogava uma partida de veteranos, seu corpo foi velado na sede do Corinthians, o jogador Oreco. Falaremos agora de Zózimo, um dos maiores ídolos da história do Bangu. Zózimo Alves Galazans, nasceu em Salvador, no estado da Bahia, 19 de junho de 1932 e faleceu no Rio de Janeiro em 21 de setembro de 1977. Também foi um grande zagueiro. Foi campeão em duas ocasiões, em 1958 e 1962. Infelizmente, na manhã do dia 21 de setembro de 1977, ele dirigia em alta velocidade seu Fusca na estrada do Mendanha, rumo ao estádio Ítalo Delcima, para o treino. Quando perdeu o controle do veículo, bateu em um poste. O ex-jogador ainda conseguiu deixar o carro e dar alguns passos, mas tombou logo em seguida. Foi uma grande perda para o nosso futebol. Grande Zózimo. Zózimo. Ele faleceu quando estava em plena atividade, com apenas 45 anos de idade. Duas vezes campeão mundial. Vamos agora falar do que, para mim, o maior jogador de todos os tempos. Manuel Francisco dos Santos, o grande Garrincha. Nasceu em Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 1933. E faleceu no Rio de Janeiro em 20 de janeiro de 1983. Considerado por muitos o melhor tribulador da história do futebol. Ídolo do nosso Botafogo. O anjo das pernas tortas. Era realmente um jogador sem igual. Campeão histórico de 1958 e 1962. Garrincha faleceu com apenas 49 anos de idade. Em 20 de janeiro de 1983, vítima de cirrose hepática. Infelizmente, em coma alcoólico, no Rio de Janeiro. E ele foi sepultado na sua cidade natal, Magé. E na sua lápide colocaram, em seu epitáfio, que jaz em paz aquele que foi a alegria do povo. Mané Garrincha. Os maiores jogadores de todos os tempos. Um dos maiores craques da história. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar agora também, um gigante do futebol, que foi Nilton Santos. Era muito amigo de Garrincha. Ídolo também do Botafogo, juntamente com Garrincha. Um dos amigos realmente fiéis a ele. Nilton Santos. Os maiores craques do Brasil e do Botafogo. Nilton dos Santos, conhecido como Nilton Santos. Nesseu no Rio de Janeiro em 16 de maio de 1925. Faleceu no Rio de Janeiro em 27 de novembro de 2013. Em 2000, ele foi eleito pela FIFA em uma homenagem mágica e merecida ao melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Campeão das Copas de 58 em 1962. Nilton Santos, que nos últimos anos de vida sofria de mal do Alzheimer. Comecei em 27 de novembro de 2013. Na Fundação Bela Lopes, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. Vítima de infecção pulmonar. Foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Inclusive, o nosso correspondente Bruno Madeira trouxe esse presente para nós. Onde está sepultado o grande Nilton Santos. Tem aqui no nosso canal. Veja na playlist de túmulos de famosos. 28 e 88 anos de idade. Vamos agora falar de Dissorde. Nilton Dissorde. Ele que nasceu em Piracicaba, interior do estado de São Paulo, em 14 de fevereiro de 1931. E faleceu em Bandeirantes, no estado do Paraná, em 14 de agosto de 2013, de 1958. Na qual ele só não foi titular na partida final. Dissorde. Faleceu no dia 24 de agosto de 2013, aos 82 anos de idade. Vítima de falência múltipla dos órgãos. Vamos agora falar de Orlando. Orlando Peçanho de Carvalho. Nasceu em Niterói, em 20 de setembro de 1935. E faleceu no Rio de Janeiro, em 10 de fevereiro de 2010. Ele foi campeão pela seleção de 1958. Atuou também na seleção de 1966. Mas, infelizmente, essa não foi para os brasileiros, né? Ele faleceu em 2010. Ele foi acometido por uma pneumonia. E se recuperava bem em casa. Infelizmente, no dia 9 de fevereiro, ele passou mal e foi encaminhado para o hospital. Quando teve uma parada cardíaca, ele veio a falecer. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Ele tinha 74 anos de idade. Vamos agora falar de Mauro Ramos. Mauro Ramos de Oliveira. Ele nasceu em Poços de Caldas, em Minas Gerais, em 30 de agosto de 1930. Ele faleceu na sua cidade natal, Poços de Caldas, em Minas Gerais, em 18 de setembro de 2002. Também foi um grande zagueiro. Ídolo, jogou tanto pelo São Paulo, como também pelo Santos, entre outros times. Mauro foi campeão em duas ocasiões, 58 e 62. Ele faleceu em 18 de setembro de 2002, vítima de câncer no estômago. Ele tinha 72 anos de idade. Vamos agora falar de Joel, Joel Antônio Martins. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 23 de novembro de 1931. E faleceu no Rio de Janeiro, em 1º de janeiro de 2003. Ele foi convocado em 1957. E participou dos dois primeiros jogos da Copa do Mundo de 1958. Quando foi substituído por Garrincha. Assim como seu colega Dida, foi substituído por Pelé naquela Copa. Ele faleceu no dia 1º de janeiro de 2003, vítima de insuficiência cardíaca. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Vamos agora falar de Zito, eterno ídolo dos Santos. José Eli de Miranda, mais conhecido como Zito. Nasceu em Roseira, no estado de São Paulo, em 8 de agosto de 1932. E faleceu em Santos, região metropolitana da Baixada Santista, em São Paulo, em 14 de junho de 2015. Foi campeão das Copas de 1958 e 1962. Em 1958, foi inicialmente reserva, mas atuou como titular. Na Copa de 1962, atuou em 100 jogos. Grande Zito. Em 2014, ele sofreu um acidente vascular cerebral AVC. Permanecendo internado por 34 dias. Desde essa ocasião, precisou de cuidados diários. Com enfermeiros 24 horas a seu lado. Em 14 de junho de 2015, ele veio a falecer. Sendo velado em Santos e sepultado em Roseira, sua cidade natal. Eterno ídolo do Santos, Zito. De 82 anos de idade. Agora vamos falar de Vavá. Vavá também lendário na seleção brasileira. Um dos maiores ídolos da história do meu time do coração Vasco da Gama. E também foi ídolo do Palmeiras. Campeão de 1958 e 1962. Edivaldo Isídio Neto. Conhecido como Vavá. Ele que era pernambucano de Recife. Nasceu em 12 de novembro de 1934. E faleceu no Rio de Janeiro em 19 de janeiro de 2002. E um grande atacante. Na Copa do Mundo de 1958, ele começou como reserva. Mas substituiu Mazola ao longo da competição. Marcando cinco gols que foram decisivos para o Brasil conquistar seu primeiro título mundial. Foi chamado de Leão da Copa. Os maiores artilheiros da Copa do Mundo de 1962. E sagrando o bicampeão do mundo. Vavá faleceu em 19 de janeiro de 2002. Vítima de infarto agudo do meu cárdio. Ele foi sepultado no cemitério São Francisco de Paula. O cemitério do Catumbi, no Rio de Janeiro. Ele tinha 67 anos de idade. Grande ídolo do Vasco e da seleção Vavá. Uma honra poder homenageá-lo. Vamos agora falar de Dida Edivaldo Alves de Santa Rosa. Mais conhecido como Dida. Nasceu em Maceió, Lagoas. É 26 de março de 1934. E faleceu no Rio de Janeiro, em 17 de setembro de 2002. Dida foi campeão de 1958 pela seleção. Ele assumiu a titularidade após a contusão de Pelé. Disputou o primeiro jogo da seleção brasileira contra a seleção austríaca. Porém, uma contusão deixou também ele no banco de reservas. E o Pelé se recuperou e voltou no terceiro jogo contra a União Soviética. Grande ídolo do Flamengo, Dida. Ele faleceu no dia 17 de setembro de 2002, com 68 anos de idade. Vítima de insuficiência hepática e respiratória. Vamos agora falar de Jurandir de Freitas. Ele que nasceu em Marília, em 12 de novembro de 1940. E faleceu em São Paulo, em 6 de março de 1996. Foi ídolo de São Paulo e campeão de 1962. Ele faleceu no dia 6 de março de 1996. Em São Paulo, em 55 anos de idade. Vamos agora falar do jogador Zequinha. José Ferreira Franco. Nasceu em Recife, no estado de Pernambuco, em 18 de novembro de 1934. E faleceu em Olinda, Pernambuco, em 25 de julho de 2009. Ele foi craque do Palmeiras. Campeão em 1962 pelo Brasil. Ele faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Ele tinha 74 anos de idade. Vamos agora falar de Félix. Félix Migueli Venerando. Conhecido como Félix. Nasceu em São Paulo, em 24 de dezembro de 1937. Faleceu em São Paulo, em 24 de agosto de 2012. Foi campeão na seleção brasileira de 1970, no México. Ele foi um grande goleiro, Félix. Na Copa de 70, ele fez defesas importantes. Um difícil jogo contra a Inglaterra, ainda na primeira fase. Félix sofria de enfisema pulmonar. Ficou internado no Hospital de Vitória, em São Paulo. Por seis dias. E faleceu às sete horas da manhã, do dia 24 de agosto de 2012. Pôs várias paradas cardiorrespiratórias. Ele tinha 74 anos de idade. Vamos agora falar do grande ídolo, Carlos Alberto Torres. Ele que foi o último jogador da seleção brasileira. Infelizmente faleceu mais recentemente. Faleceu em 2016. Carlos Alberto Torres. Nasceu no Rio de Janeiro, em 17 de julho de 1944. E faleceu no Rio de Janeiro, em 25 de outubro de 2016. E campeão também, do Tri, em 1970. Olha que curioso. Ele tinha sido cortado da seleção, que fracassou na Copa do Mundo, de 1966. Ele voltou em 1968, como capitão. E foi, na história, o único capitão a marcar gol numa final de Copa do Mundo. E ser campeão. Ele marcou o quarto gol do Brasil sobre a Itália, na final de 1970. Terminou 4 a 1 para o Brasil. Infelizmente, ele faleceu no dia 25 de outubro de 2016, aos 72 anos de idade. Vítimo de um infarto, iluminante em sua casa, no Rio de Janeiro. Ele foi sepultado no cemitério do Irajá. O nosso querido capitão do Tri, Carlos Alberto Torres. Vamos agora falar de Fontana. José de Anchieta Fontana. Ele nasceu em Santa Tereza, no Espírito Santo. É o único capixaba campeão do mundo. Ele nasceu em 31 de dezembro de 1940. Faleceu em Vitória do Espírito Santo, em 9 de setembro de 1980. Ele foi campeão na Copa de 70. O ídolo do Vasco e também do Cruzeiro, o Grande Fontana. Ele faleceu muito jovem ainda. Ataque cardíaco, aos 39 anos de idade. E ele tinha o desejo de ser sepultado com os avós em Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Ele faleceu em Vitória do Espírito Santo. Vamos agora falar de Everaldo. Everaldo Marques da Silva, ídolo do Grêmio. Nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 11 de setembro de 1944. Nasceu em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, em 27 de outubro de 1974. Também um grande jogador lateral esquerdo. Ele foi campeão na Copa de 70 também. Infelizmente, quatro anos depois, em 1974, ele faleceu em plena atividade, aos 30 anos de idade. Ele dirigia seu Dodge Dart. Ah, que saudade. Meu pai teve um desses. Quando chocou-se com o caminhão. O carro tinha sido um presente de uma concessionária de Porto Alegre, pelo tri conquistado na Copa do Mundo que se atenta. Ele viajava na sua família, quando voltava de Cachoeira do Sul, interior do estado, para Porto Alegre. Infelizmente, também faleceu a sua esposa, Glessie, e sua irmã, Romilda, e também sua filha, Daisy. Ele tinha apenas 30 anos de idade, estava em plena atividade. Grande perda para o nosso futebol. Ídolo do Grêmio. Vamos agora falar de Joel Camargo, ex-jogador do Santos, campeão também da Copa de 70. Ele atuou em 27 partidas, de 1964 a 1970. Também participou da seleção do Tri. Joel Camargo nasceu em Santos, 18 de setembro de 1946, e faleceu em Santos em 23 de maio de 2014. Uma história também, se você não conhece a história de Joel Camargo, sua história. Em breve a gente vai fazer outra homenagem mais detalhada desse grande jogador. Futebol que também participou do Santos e da seleção brasileira, dando muito orgulho para nós brasileiros. Infelizmente, ele faleceu em 23 de maio de 2014, aos 69 anos de idade, de insuficiência renal. Grande jogador Joel Camargo. E agora, para encerrar essa homenagem de hoje aos nossos grandes campeões pelo Brasil, vamos falar dos dois grandes técnicos da seleção brasileira, que já são saudosos. O Vicente Feola foi o nosso técnico, trouxe a primeira taça para a gente. Vicente Ítalo Feola nasceu em São Paulo em 1º de novembro de 1909, e faleceu em São Paulo em 8 de novembro de 1975. Inclusive, já bateu a ideia aqui para a gente fazer homenagem para ele, mostrando seu túmulo. Túmulo de famosos 40, que você vai conferir no sábado, tá bom? Então, ideia agora, para a gente homenagear ainda mais esse grande técnico. Feola foi campeão na Copa do Mundo de 1958, e seria o treinador da Copa do Mundo de 1962. Mas, infelizmente, adoeceu e foi substituído por Aimoré Moreira. Nós vamos homenagear na sequência. Vicente Feola também fez história por ser um recordista de partidas no Comando de São Paulo, em 532 jogos, e faleceu aos 65 anos de idade vítima de insuficiência, cardio e renal. E nós vamos fazer uma homenagem mais detalhada para ele neste sábado, tá bom? Confira. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos homenagear o técnico da Seleção Brasileira Campeã de 1962, Aimoré Moreira. Ele que substituiu Feola, que havia adoecido. Ele foi chamado para ser o treinador da Seleção Brasileira e sagrou-se campeão, bicampeão mundial. Aimoré Moreira nasceu em Miracema, estado do Rio de Janeiro, em 24 de abril de 1912, e 12, e faleceu em Salvador, no estado da Bahia, em 26 de julho de 1998. Trouxe para a gente o bicampeonato mundial em 1962, substituindo Feola, grande Aimoré Moreira. Ele faleceu em 26 de julho de 1998, e falência múltipla dos órgãos, motivada por paradas respiratórias cardíacas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Campeões do mundo da Seleção Brasileira, infelizmente, já faleceram. Mais uma vez, agradecendo o pedido do nosso amigo Walter Washington, muito obrigado. Desculpa pela demora da gente atender, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço, e até o próximo vídeo do canal Euriz Alves, o seu canal de homenagens. Euriz Alves, o seu canal de homenagens.